Eu estou aqui no seu espaço, Tatiana. Eu queria muito que você contasse a sua história de vida até chegar nesse concurso. O que te fez escolher fazer concurso? Por que Prefeitura de Belo Horizonte? Vamos começar de leve. A palavra é sua, Tatiana. Tá. Boa noite, então. O que me fez escolher esse concurso foi o fato de não ter redação. Para escolher mesmo foi o fato de não ter redação. Mas eu vou contar um pouquinho, né? Você vai contar um pouquinho da história. Eu fui fabilitizada bem tarde, tardiamente, porque eu sou do interior de Caxambu, que é sul de Minas. Eu fui fabilitizada aos 12 anos. E daí eu fui estudando, sempre com a ajuda de alguém, porque não tinha nada adaptado, né? Eu aprendi o braile na escola, no ensino normal. Eram os colegas de tanto que o professor passava no quadro. E foi assim. As provas eu fazia oral, sempre fiz oral. Na faculdade também. Eu não tinha muito material, porque o material... Antes o programa não lia PDF. Eu tenho um programa, né, que é o programa de voz, que lêem PDF, que não tem a imagem. Menos e mais impossível, né? Então, na época da faculdade ainda não tinha essa acessibilidade que a gente tinha que fazer. Então, tinha que escanear o material, transformar em um outro e depois corrigir. A correção não ficava boa. Era bem difícil, assim, de estudar. Era a faculdade que fazia, mas devido a uma grande quantidade de material, eu pegava no final, quase nos dias da prova. Então, assim, eu não tinha o material. E eu ia para a sala, eu pegava os slides e ia estudando até então, assim. A faculdade, ela foi difícil, então, por conta da acessibilidade, correto? Foi, hein? Foi, porque agora já está mais acessível a questão de material, de ler o programa, já lê PDF, quando ele não tem imagem, ele já lê PDF, mas antes não. Tinha que ser toda transformada, escaneada, os PDFs, os livros, né? Na verdade, antes eram os livros, escaneava e depois tinha que corrigir, mas a correção não ficava excelente, não ficava 100%. Quando que você terminou a faculdade, Tatiana? Em 2014, terminei em 2014 a faculdade. Aí, em 2015, eu fiz a prova, o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, mas na assistência social. É, por isso que eu falo da redação, que a redação, na verdade, eu fui tentar fazer a redação, eu travei na redação, não saiu, porque como eu faço oral também, eu tenho que ficar editando, e eu não consigo fazer no tempo. Sai a redação, mas não faça a tempo, sabe? E também foi o meu primeiro concurso, também os objetivos não foram muito boas, mas eu usei desse concurso, né? A tentativa, que eu tinha feito um cursinho presencial, eu fiz no mês de outubro, no mês de novembro, eu fiz um processo seletivo para a Prefeitura de Betim, na mesma área de assistência social, e passei, tinha dois lugares também, duas vagas para pessoa com deficiência, e eu consegui também o primeiro lugar no processo seletivo. E trabalhei lá até agora, no começo desse ano, de 2016 até agora, até fevereiro desse ano. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, mas antes eu quero dar as boas-vindas para o Johnny Silva Pinto. Meu amigão, irmão, amigo e irmão. Ele já está avisando, Tati, já estou por aqui. E o José Eduardo CXB, Maria Liz, Tati, também estou por aqui. Gilberto Castilho, boa noite, parabéns, você merece. A minha queridíssima amiga, que também pode ser a sua amiga, é uma pessoa fantástica, eu me arrepio aqui. Está no meio de tantas pessoas queridas. A Emanuele Mendonça, boa noite, Emanuele. É uma pessoa super doce, com uma energia, assim, cativante. Não existe ninguém como ela no mundo, no mundo. Está desejando sucesso, Tatiana, avante. Mulher, tem muita gente que torce por você, sempre torcer, e está feliz com essa vida. E muita ajuda, sabe? O Johnny é um deles que ajuda muito. Eu não gosto de citar nome, não, porque fica gente para trás, né? Mas nessa etapa, o Johnny, a Luciana e o Gilberto, que é o meu namorado, né? Que ele te mandava mensagem sempre. É ele que está aí, Gilberto Castilho. A Kiziz Nogueira fala, Tati, você merece sucesso, parabéns. Amo você. Tatiana, tu é PCD e já teve as dificuldades naturais de qualquer pessoa que tem algum tipo de limitação, digamos assim. Eu não sei nem como é. Se eu estou falando do jeito certo, você me corrija. Não, eu não sei, tá, filho. Se eu estiver errado, viu? Porque depois o vídeo vai para o YouTube e aparece um bocado de gente reclamando comigo. Ah, o seu termo não é esse, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou aqui para ser educado também, para aprender com vocês. Fique bem tranquilo. Mas assim, tirando essa parte, que já é difícil para caramba. Ó, o Matheus Souza, muito feliz de conhecer a Tatiana. Maravilha, Matheus. Tirando essa parte, já é difícil para caramba. Eu estou passando um processo absurdo, muito concorrido, com uma carga de conteúdo violenta. e tem um monte de alunos que dizem eu sou muito visual para aprender, muito visual para aprender. Pô, Tatiana, e tu, mulher, como é que tu fez para guardar tanta informação? Então, eu não anotei nada. Não o quê? Tem como anotar, porque eu tenho um computador e a gente consegue digitar, né? Mas como eu digito muito lento, eu aprendo mais com as aulas, com a videoaula. Então, o que eu fazia? Eu voltava, eu não entendi aqui, eu ia voltar o vídeo, voltava, sabe? Eu estudei sempre assim. E eu tentava já aprender naquele momento, porque não dava tempo de estudar tudo de novo, né? Escutar, eu via as aulas todas de novo, assim. E tem uma amiga também que também fez o concurso, a Luciana, ela me ajudou muito com as questões, a gente estudava juntos, assim. Isso me ajudou muito, ela fazia uns resumos também, quando ela tinha tempo, a gente lia junto. E ela foi, assim, um apoio para mim também. Não, meus parabéns. Como é que tu fez para organizar tanto conteúdo na tua cabeça, Tatiana? Não, eu gosto de cursinho, porque já é organizado. Eu vou estar seguindo. É muito mais fácil para mim, porque eu não estudo sem cursinho, porque para pesquisar é difícil demais para mim, não dá, assim, né? Então, eu já gosto de cursinho para ter o material todo organizado. E o seu PDF, fone diferencial para mim, porque você faz sempre e coloca questões comentadas, gabaritadas e comentadas. Então, o que eu fazia? Para não precisar voltar para ler gabarito, que ia ser difícil, eu já ia na questão, lia, e depois que eu li, eu falei assim, eu acho que é essa. Aí, eu olhava, depois lia o programa quando você estava a ler, aí eu já via, e já corrigia de uma vez. Aí, para mim, foi o diferencial, o seu PDF. Eu fico feliz, porque tem 10 anos que eu dou aula e, sei lá, toda semana aparece alguém, Alisson, não repete as questões, não, não repete as questões, não, no final, bota só o gabarito, os comentários. Não, para mim, foi o diferencial, sabe? Porque... Está aí? Está aí, gente, está aí. Está aí, você está. Tatiana, qual foi a matéria que você mais gostou de estudar? Tem esse concurso? Ah, eu aprendi muito, eu gostei muito de saúde pública, assim, que eu nunca tinha estudado. Uau! Sério? Nunca tinha visto nada de saúde pública. E eu gostei muito. O que você mais odiou? Na faculdade, eu passo de muito raso, assim, eu não sabia nada, assim, né? Seja sincera comigo, Tatiana, o que você mais odiou estudar? Ai, o que mais... Na verdade, esse concurso foi muito bom, porque foi psicologia e saúde pública, então, tudo que eu gosto. Não foi nada. Não foi sofrido, muito sofrido, porque o que eu ficava sofrendo, sofrendo, era a redação sempre. E como eu sabia que o concurso não tinha redação, eu estudava leve, tranquilo, assim. Claro que tem horas que eu falo assim, eu quero fazer essa questão, eu queria alguém para me ajudar, sabe? Mas sempre aparecia alguém, a luz sempre aparecia, e sempre foi dando certo, fui seguindo, foi dando certo. e com a ajuda também da minha família, claro, né, que eu tenho um filho de três anos, aí eu vim para o interior para eles me ajudarem a cuidar dele, para eu estudar. Tu tem filhos, né? É um filho, Luca, de três anos. Três anos de idade? Isso. Ele demanda muita atenção. É, aí ele... E eu moro com ele sozinha, né, em BH, eu estou no interior agora, e eu moro com ele lá em BH sozinha. Tatiana, tu com um filho nas costas de três anos de idade para cuidar, trabalhando e estudando? É, na verdade, assim, o meu contrato venceu em fevereiro, em janeiro, já comecei a estudar, eu estava trabalhando na prefeitura de Betim, aí eu vim para o interior, aí ficou mais tranquilo para estudar, porque senão não ia dar, não. É bastante coisa, trabalhar com o filho e estudar. Como é que é o seu trabalho hoje em dia? Agora eu não estou, eu trabalhei no Cras, né? Eu trabalhei 5 anos. É. Eu venci o contrato em fevereiro, por quê? Aí eu compro o seu público de Betim, né, eu estudei pela Psicologia Nova também, eu fui aprovada em primeiro lugar na Objetiva, mas foi eliminada na redação, que eu travei também na redação. Eu tinha passado em primeiro lugar também no Objetivo de Betim. Massa. Aquela prova de Betim, ela foi bem complicada, né? Ela foi, foi bastante. Obrigada.